A sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu reivindicar Tirar o teu corpo comigo É, me adorar Jesus, tu és o pranto e me adorrenta O pé do vivo que me desceu no pé Deixar o teu corpo comigo É, me adorrenta A nossa vida é, a nossa vida é Curar, curar E unge, unge Torta-me 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 Conta o nome, eu vou dar, pois ao seu lado eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Eu vou dar, 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 eu vou dar. Vem sobre mim Com teu lado Ei, ei O batom Foi na tua É o meu Aleluia 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 Aleluia